Vamos agora dar mais um passeio pela uma das belas ilhas dos Açores. Vamos visitar a Ilha das Flores com um passeio à volta da Ilha das Flores na companhia do grupo que lá esteve no mês de junho com Gente Tores. O grupo de Gente Tores chegou à Ilha das Flores num dos aviões Q400 da Sata. Recolhemos as malas e iniciamos a excursão da ilha pela costa em direção à Vila das Lases. A primeira paragem foi no Miradouro da Fajã do Conde, com uma bela vista para a Fajã e a Vila da Santa Cruz das Flores. Continuamos no passeio e paramos na Vila Lajas das Flores, onde visitámos o centro e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Seguimos para a fazenda, onde o nosso almoço estava à nossa espera no restaurante O Forno Transmuntano. Tivemos sopa e alguns pratos típicos à moda transmuntana. Após o almoço, visitamos a Casa Museu de Agricultura. de paz e alegria no nosso cantinho tão sentimental gozai o carinho da terra natal. Continuamos no passeio, passando por o lugar do Legido e paramos no Miradouro da Rocha dos Bordões. Chegamos à freguesia da Fajangrande, a população mais ocidental da Europa. Imigrantes de braços abertos e aqueles que voltam cheios de ansiedade Aqui houve tempo para um refresco, uma cerveja, café ou um sumo. Fizemos um passeio a pé até à queda d'água Ribeira das Casas e a Poça do Bacalhau, uma pequena piscina natural que proporciona bons banhos. Vou pedir a Deus coragem usando assim meus valores Vou pedir a Deus coragem usando assim meus valores em prestar esta homenagem às novilhas dos Açores em prestar esta homenagem às novilhas dos Açores Paramos tão bem na aldeia da Coada, uma aldeia que esteve abandonada cerca de 40 anos quando os habitantes emigraram para a América nos anos 60. Hoje está a estuda recuperada com uma necessidade do dia e uma aldeia turística o local ideal para relaxar umas semanas. Outra barragem foi no miradório Craveiro Lopes para ter uma vista panorâmica da Feijazina e Feijar Grande De cor verde tanto brilha E as festas de Santo Cristo As melhores daquela ilha E as festas de Santo Cristo As melhores daquela ilha Visitamos também algumas das sete lagoas das Ilhas das Flores Voltamos para a Vila de Santa Cruz e fizemos o check-in no Hotel Ocidental Muito bonita a Ilha das Flores em junho em julho mais bonita está porque tem muita mais flor e por acaso é uma ilha que é muito completa com muitas quedas de água com muitas lagoas com um ponto muito pequeno de São Miguel mas realmente tem tudo em dobro não tem buracos no chão onde se pode fazer um bom cozido mas tem outras coisas de muito interesse também e tem é o único sítio onde se pode ver o corvo é da Ilha das Flores como o grupo que lá teve em junho teve a oportunidade de ver o corvo das flores pode ser que a gente sentimos o corvo para um canudo não foi? Melhor do que nada só se pode ver o corvo da Ilha das Flores não se pode ver de São Miguel já se tentou mas não dá para ver estamos mesmo a terminar este particular programa vamos agora ter mais bons conselhos importantes dos nossos patrocinadores depois da parte final do programa de hoje Música 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 Música